Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo a gente vai falar novamente sobre a Top Bus, uma atualização que já foi lançada alguns dias atrás, porém no grupo que eu estou aqui, o Top Buzzers and Marketeiros, inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, se você quiser participar do nosso grupo lá, a gente troca ideia sobre o Top Bus, conversa bastante sobre o assunto, todo mundo que tem alguma informação nova conta lá no grupo. Então se você quiser entrar, vou deixar o link na descrição, então como eu estava continuando o assunto, pessoal tem muita gente com dúvidas sobre o Paypal japonês e o Paypal BR, porque as pessoas quando elas criam as contas novas agora, o que está acontecendo? Se você coloca o seu Paypal BR numa conta japonesa, por exemplo, ele vai dar conflito, o Top Bus não está aceitando mais, dá um problema lá, diz, fala uma mensagem mais ou menos que o Paypal do país não coincide com a conta do Top Bus, e essa função só está disponível para contas antigas do Top Bus, para quem já tinha vinculado lá atrás, quando não foi lançada essa correção, não sei se devo nem dizer correção isso, para quem tem conta antiga, então não está tendo problema nenhum, está lá a conta vinculada já certinho, Mas se você criar contas novas a partir do dia que foi feita a atualização, o que acontece? Você não consegue mais vincular contas BR no Paypal japa, então o que você tem que fazer? Você tem que criar uma conta do Paypal japonesa, você tem que entrar lá na página Paypal, acho que barra JP, alguma coisa assim, não sei direito, pesquisem aí no Google que eu não sei direito o endereço certinho, Aí vai aparecer lá tudo em japonês para você, aí você tem que entrar lá no Google Tradutor lá para traduzir o que está pedindo lá para você criar uma conta lá, e aí sim, essa conta você vai poder vincular ao seu perfil do Top Bus, aí você vai me perguntar, como é que eu faço para receber o dinheiro se eu não tenho conta bancária no Japão para poder receber? Então aí que está o X da questão e a galera está confundindo bastante aí, então o que você tem que fazer? Você vai pegar normal sua conta BR e a conta do Paypal, a conta do Paypal BR e a conta Paypal japa, aí quando você receber lá em Enes, por exemplo, aí você faz uma transferência do Paypal, do seu Paypal Japão para o Paypal BR, depois que estiver no Paypal BR, aí sim você pode fazer o mesmo procedimento que você fazia anteriormente de passar para a sua conta bancária, tá? Então o procedimento é bem simples, tá? A partir do momento que você criar uma conta japa, você pode vincular uma conta do Paypal também japonesa, tá? Na sua conta do Top Bus, tá? Se você não tiver uma conta ainda BR do Paypal, é preciso você criar uma, porque se você não criar não vai dar certo, então tem que aprender aí agora, a partir de agora as contas novas não tem como correr, então você tem que criar aí uma conta japonesa, se você não sabe ainda como criar uma conta japonesa, já tem tutorial no YouTube explicando, tá? Teve alguns aí Top Buzzers aí que já criou que eu não sei quem que é, tá? Inclusive lá no grupo lá, andou rolando os vídeos por lá, os caras ensinando a criar conta no Paypal japonês, tá? Então você vai ter que criar uma conta no Paypal japonês, não tem como correr, daí depois do Paypal japonês você faz uma transferência para o Paypal BR, tem uma taxinha aí de 5%, não tenho certeza também, essa informação peguei lá no grupo Top Buzzers em Marqueteiros, tá? Que inclusive, se você quiser entrar, vou deixar o link na descrição, beleza? Então é de 5%, se você, vamos supor que você recebe aí R$1.000, falando em reais, né? Porque acho que provavelmente vai ser em ienes, se você recebe R$1.000, por exemplo, você vai ter um desconto aí de R$50 na transferência para a sua conta Paypal BR, depois daí, para você fazer a transferência para o banco, eu acho que daí não cobra nada, tá? Então esse é mais ou menos um guia aí para vocês, pessoal, não é um tutorial, tá? É um guia aí para quem está com dúvida nessa questão aí de criar a conta Paypal BR, criar a conta Paypal japonesa, como funciona as duas, a transferência de dinheiro entre as duas e como funciona também para colocar a conta do Paypal Japão na conta Top Buzz Japão. Então a partir de agora, a partir desse momento que você criar uma conta Top Buzz japonesa, você tem que automaticamente vinculá-la a uma conta do Paypal também japonesa. Beleza? Então está dado o recado, tá? É apenas para quem está sofrendo aí ainda com criação de contas Paypal, quem não sabe ainda o que tem que fazer, tá? Então só para dar um alerta aí para o pessoal. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei se você gostou, se essa informação foi útil para você, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, aqui a gente não fala só de Top Buzz, tá? A gente fala de outros assuntos também, mas se você eventualmente quiser ver mais vídeos do Top Buzz, que sempre estamos postando vídeos sobre o Top Buzz aqui, se inscreva no canal para acompanhar os próximos. A gente vai ficando por aqui, beijo do nego.